A quarta temporada de Miraculous Ladybug abriu espaço para muitas teorias, principalmente agora que a Ladybug precisa recuperar a maioria dos Miraculous das mãos de Rocky Moth. E eu sei que você está se perguntando como ela vai fazer isso, já que o vilão está mais poderoso do que nunca agora. Mas não se preocupe, no vídeo de hoje nós vamos teorizar juntos como os heróis vão esgatar os Kwamis aprisionados pelo Gabriel. Então se está curioso, continua assistindo, pois eu sou a Mia e esse é o meu desenho favorito. No final da quarta temporada, se Gabriel Gresh não tivesse mostrado para Paris que ele conseguiu quase todos os Miraculous, Ladybug nunca teria descoberto que as joias mágicas estariam nas mãos dele. Afinal, toda a informação que a Joaninha tinha era que o Yo-Yo havia sido roubado pelo Félix com o Miraculous do cachorro. Com isso, talvez Ladybug tenha imaginado que Félix entregou os Miraculous para Shadow Moth, ou ainda que ele próprio seja o Shadow Moth. Tudo bem que a diferença de tamanho entre os dois é bem gritante, mas ela já achou que o Adrien fosse o Rocky Moth uma vez. Então ela achar que o Félix é o vilão da história não é impossível. Sendo assim, é bem provável que logo no primeiro episódio da quinta temporada, Ladybug vá atrás de Félix para descobrir como o Yo-Yo dela, com todas as joias, foi parar nas mãos do Shadow Moth. Não sabemos se ele irá contar a verdade para Ladybug, mas uma coisa é certa, nada por acaso se tratando de Félix. O loiro pode ter previsto que Ladybug viria atrás dele para tirar satisfação e ficar apenas esperando que ela vá até ele com o plano do que fazer em mente. Já está bem claro que Félix não dá ponto sem nó, se considerarmos a teoria de que ele e Adrien são sentimonstros. Talvez o garoto não só tenha aceitado entregar os Miraculous em troca do Miraculous do Pavão para garantir sua segurança e de Adrien, como também ele pode ter feito isso já sabendo que Ladybug viria questioná-lo, garantindo assim que ele tem uma maneira de derrotar Gabriel Agreste ao lado de Ladybug e Cat Noir. Além de finalmente derrotar seu tio, ajudando a remover todos os Miraculous das mãos dele. Não sei se vocês se lembram, mas no episódio Mayura, o Miraculous do Pavão foi capaz de criar uma Ladybug sem de monstro com poderes idênticos ao do Miraculous da Joaninha. E é agora que a teoria de hoje começa a ficar mais interessante ainda. E um pouco louca também. Se o Félix prometeu para Gabriel que não usaria o Miraculous do Pavão contra ele, pode ser que o garoto crie um sentimonstro que não levante suspeitas para ser usado junto com Ladybug e Cat Noir na luta contra Rocky Moth? E já que os outros Miraculous, além da joia do coelho, já se mostraram capazes de voltar no tempo, como o Miraculous da Boboleta nos episódios Temporizadora e Tagueador do Tempo, nada impede Félix de criar com a sua joia do pavão uma cópia idêntica de Bunnix do futuro para ser usada na luta contra Rocky Moth, já que a Bunnix de verdade anda meio sumidinha, não é mesmo? Dessa forma, Rocky Moth não desconfiaria que o Miraculous do Pavão está sendo usado. E Félix evitaria, assim, que Gabriel perseguisse o menino por descumprir o acordo? Outro ponto interessante dessa teoria que criamos hoje é que após tanto tempo lutando ao lado de Félix, Ladybug pode acabar descobrindo que ele e seu primo Adrian sejam de fato sentimonstros. O que vocês acham que ela faria com essa informação? Será que ela tomaria alguma atitude drástica em relação a isso para proteger os meninos, caso o objeto amorquizado deles seja quebrado? Imagine só se ela juntasse os Miraculous da Joaninha e do gato para fazer algo semelhante a Pinóquio e reescrevesse a realidade para que Félix e Adrian sejam meninos de verdade, não dependendo mais de portador ou objeto algum do Miraculous do Pavão. Vocês podem até achar pouco provável que isso aconteça, mas esse pedido de Ladybug com o Miraculous da Destruição e Criação se encaixaria direitinho no roteiro, pois lá pelo final da quinta temporada na lista de episódios vazados existe um especial de 12 episódios chamado O Último Dia, o que poderia representar o último dia antes do pedido. Além disso, a parte 2 do episódio se chama Recriação, sugerindo assim que o universo seja recriado. E não para por aí, depois desse episódio ainda tem mais um extra, que poderia estar mostrando como está aí o universo após o pedido, justificando assim a adição de mais um episódio na quinta temporada, sendo que nas outras a quantidade sempre foi de 26, mas só nessa quinta temporada tem 27. E para finalizar a teoria, mesmo que fazer o pedido seja algo arriscado e um tanto imprudente, se isso acontecesse, talvez a Amy e a Grace estivessem viva nessa nova realidade criada, já que ela provavelmente só morreu após usar o Miraculous do Pavão danificado para criar os cêntios monstros Félix e Adrien. E sem a necessidade de fazer os dois, pode ser que ela não tenha ficado doente? E com a posterior restauração do Miraculous do Pavão, pode ser que Amy acabe se tornando a próxima grande vilã da história? O que vocês acham que ela faria com o poder do Miraculous do Pavão restaurado? E por hoje é só! Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like para nos motivar a trazer mais conteúdo de Miraculous e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigada por assistirem até aqui e hasta la vista! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho